A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Ré, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 roda pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Mili, mili beijos pra você Tchau, tchau.